Nessa vídeo aula de CapCut para computador eu vou te ensinar como colocar quatro vídeos na tela de forma muito fácil você dividir a tela em quatro e fazer esse vídeo bem legal, olha só Cada um rodando aqui um vídeo, cada parte da tela rodando um vídeo diferente Vamos então, vamos começar do zero A primeira coisa quando você entrar, claro, você vai criar um projeto você vai clicar em criar um projeto aqui nessa parte de entrada aqui do CapCut e você vai importar quatro vídeos aqui para dentro dele Eu vou clicar em importar e eu vou pegar esse vídeo Não tem problema ser vídeos de tamanhos diferentes, tá? Eu vou pegar esse outro vídeo aqui, eu vou pegar esse outro e vamos ver mais um vídeo, pode ser esse aqui dos peixes, quatro vídeos Eu tenho agora quatro vídeos aqui dentro do CapCut e agora eu vou adicionar cada clipe numa trilha Eu vou pegar o primeiro, vou adicionar, ó, sinalzinho demais Veja, meu mouse aqui deu uma bugada, mas não tem problema não Peraí, deixa eu voltar aqui para a tela inicial Tá bugando aqui, peraí Voltar a tela inicial, vamos voltar aqui no projeto, beleza Aí, para desbugar o mouse Pronto Veja, adicionei o primeiro vídeo Agora, eu vou adicionar o segundo em outra trilha Eu vou pegar ele e vou adicionar aqui em cima Ó, beleza Veja que cada um é de um tamanho, não tem problema não A gente vai corrigir isso Agora eu vou pegar o terceiro vídeo, vou colocar ele aqui em cima E vou pegar o quarto vídeo e vou colocar ele aqui em cima Então, agora, a gente vai... deixa eu diminuir aqui o zoom Veja que eu tenho a barrinha de zoom Vou diminuir aqui para que eu possa visualizar A gente vai basear no clipe menor, né? Qual é o clipe menor? É esse aqui de baixo Então, o tamanho vai ser sempre igual a esse Eu vou pegar, vou clicar aqui nesse, ó E vou diminuir, veja Eu cliquei no clipe aqui, ó, de cima desse E, ó, eu passo o mouse aqui nas bordas Ele vai ficar nesse formato Eu vou e arrasto Agora eu faço a mesma coisa com o clipe aqui de cima Passo o mouse aqui nas bordas Clico Arrasto E vou aqui no de cima também Ele é um pouquinho maior Deixa eu diminuir aqui o zoom para poder visualizar Ó, ele é bem grande Eu clico aqui na borda Arrasto Pronto Já tem aqui os clips Um detalhe importante Quando você estiver arrastando, veja aqui Se no caso, esse botãozinho aqui, ó Clique automático, estiver desativado Você vai ter certa dificuldade de igualar o clipe, tá vendo? Então, sempre habilita essa opçãozinha, ó Ativar clique automático E aí você vai conseguir de forma muito fácil que ele vai ter uma atração Ó, pronto Acabei de igualar os quatro clips aqui na tela Agora a gente vai dividir a tela Bom, eu vou clicar na primeira trilha que é o dos peixes E veja, vai aparecer aqui nas bordas o tamanho dele E aqui também, em básico, aparece a escala Eu tenho que mudar a escala para 50% Então eu posso arrastar ele aqui, ó Eu posso nas bordas aqui, ó, nessas pontinhas Já diminui, beleza Veja que ele já foi para 51% Eu vou corrigir aqui, ó Mais ou menos 1%, ó Nessa setinha 50% Então eu vou agora, ó Levar ele aqui para cima Perfeito? Já ajustei um vídeo Agora eu vou para o segundo Esse aqui, ó Da borboleta Eu vou, ó Diminuir também o tamanho dele Beleza? Ele foi aqui para 62% Eu vou diminuir para 50% Aqui nessa setinha da escala E eu vou colocar ele aqui embaixo Você pode colocar onde você quiser Cada clipe, tá bom? Ó Veja que o próprio CapCut Ele vai te dando uma atração Para que você possa Adicionar corretamente, ó Já alinhado aqui Agora eu clico no terceiro clipe O terceiro clipe é esse aqui, ó Tá? É esse aqui do mar Agora eu vou ajustar Ele foi para 56% Eu vou, coloco em 50% E posiciono ele aqui em cima Olha como é que é simples você fazer E agora a gente vai para o último clipe também Eu vou ajustar Foi para 46% Então eu vou aumentar para 50% E agora eu posiciono ele aqui Beleza? Olha só, pronto A gente já tem o clipe finalizado Os quatro clipes na tela Olha só que bacana Veja que ficou um detalhe, né? Pera aí Veja que ele ficou aqui um detalhe Que a gente pode corrigir também Pera aí E para poder ficar bem certinho Aqui o ajuste, né? O ideal é você pegar vídeos do mesmo tamanho Por exemplo 1280 720 Todos os vídeos iguais E também você pode corrigir a posição Por aqui de cada um deles Colocando cada clipe Você clica em cada um E coloca a posição Você coloca 960, tá? Veja que eu coloquei tudo aqui, ó 960, né? Aqui do lado negativo E aqui do lado positivo 960 Que aí ele ficou Mais ajustado possível Tá vendo aqui? As junções dele Você vai ver que ficou Bem iguaizinhas aqui Então você faz Esses ajustes Você pode mudar a posição também Manualmente aqui, né? Ajustar Para poder facilitar Para poder ficar bem legal Tá bom? Então na descrição Vou deixar mais vídeos de CapCut Para você E se você não é inscrito por aqui Convido para que você se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau